Música Balada triste E o sol que gosta de ser Alguém que existe Que agora foi o meu bem Balada triste Melodinha do meu drama Esse aqui já não me ama Esqueceu você também Não há mais nada Foi o sol que passou Triste, malada Só você me acompanhou Fica comigo Velha amiga E como a hiena Vou cantar A vida inteira Preparo o que passou Fica comigo Vem amiga e companheira Vou cantar A vida inteira Pra lembrar Do que passou A vida inteira Isso é o sol A vida inteira A vida inteira A vida inteira Então eu vou cantar A vida inteira A vida inteira Obrigada.